A Avenida Dique está bloqueada para obras na Severo Dulhos e o objetivo é melhorar o trânsito na zona norte da capital. Moradores da região reclamam dos transtornos. A Prefeitura espera concluir os trabalhos ainda neste ano. A cena rara agora vai ser constante. A Avenida Dique, que chegava a receber 600 carros por hora nos momentos de pico, ficou deserta. Agentes da EPTC colocaram as placas e orientaram os motoristas nas primeiras horas do bloqueio. No meio da pista, de quase 2 quilômetros, está sendo construída uma ponte, que dará acesso ao prolongamento da Avenida Severo Dulhos. Com as obras, o objetivo é melhorar o fluxo de carros na região. Vai desafogar o trânsito em 30% daqueles veículos que andam ali pela BR-116, Avenida Farrapos, Avenida Sertório. E com isso também será criado um anel viário em torno imediato do aeroporto, onde as questões de mobilidade serão muito facilitadas com esta obra. O acesso agora é apenas para os moradores da Vila Dique, que não gostaram das mudanças. Sete linhas de ônibus que passavam pela Avenida tiveram o trajeto modificado. Além disso, foi criada uma linha de ônibus, a A5, para interligar a estação Trens Urb à Avenida das Indústrias. Já caminhamos aqui, ó. Quem mora lá no Fulaco, caminha 3 quilômetros para chegar e pegar um ônibus. Os carroceiros que vivem da reciclagem. Pega o lixo na Lindóia, Assis Brasil, aqui por perto. Coitados dos cavalos que nem... Além de melhorar o trânsito na região, o fechamento da Avenida Dique é uma exigência da Infraero para a concessão do aeroporto Salgado Filho à iniciativa privada. Com a Avenida Dique fechada, vai ser possível fazer a ampliação da pista do aeroporto. É comum ver aviões passando por sobre a avenida. A obra estava prevista para a Copa de 2014, mas atrasou por causa da remoção dos moradores e da falta de financiamento. O cronograma foi adequado, né, depois do financiamento ter sido aprovado. Atualmente ela está dentro do cronograma. Se tudo correr como previsto, o prolongamento da Severo Dúlios será concluído em dezembro.